Só que você tem que controlar, o negócio que você tem que parar, é só você tirar o dedo daqui Ah, aqui, mas a roda fica de lado Aqui você vira a roda Sem controlar a roda aqui, calma Mas tá muito acelerado aqui A aceleração não precisa ser... Mas eu não acelerei não Ah, mas é porque às vezes apertou cada pessoa, entendeu? Olha a garota, a garota, a garota A garota não é de... De carreira Não ligar não liga não Tem que controlar a direção Vai demais Viu, você tem que controlar o dedo aí, não acelera, não acelera demais não Por causa das pessoas, viu Vai, bebinha Vai, bebinha A roda tá retinha agora? Tá Tá nada Essa tem que virando de acordo Ô, vovô Tem aquela menina andando de carro ali, gente? Tem essa menina andando de carro aí, gente? Ela é perigosa Eu vou botar aqui Vou botar pra filmar aqui assim Vou botar pra filmar ali Já filmou um monte de vez, velho Acabou, tem uns 50 minutos lá Vai seguir sem gravar uns 15 minutos que ela tá andando Porque cada hora... Pera aí Pera aí, um minuto de cada pessoa Vai, você Segura aí, velho Segura aí pra você ir filmando aí Você não fala não Tá ferrado, viu Não, vamos entregar o carrinho Amor, falta dois minutos agora Não vai chegar mais tempo, não Vai mais 50 reais pra ficar rodando Ah, meu Deus Olha as pessoas, gente Segue